Terça-feira, 23 de junho, e o Senhor continua conosco, sendo nossa força, nosso auxílio, em nome de Jesus. A nossa leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 40, versículo 1º, E o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Versículo de número 4, é bem-aventurado, quer dizer, é feliz. O homem aqui não é o gênero masculino, mas é o ser humano. O homem e a mulher, ele é feliz, ele é bem-aventurado, porque ele coloca no Senhor a sua confiança. Vamos repetir? É tão maravilhoso que vale a pena. É feliz, é bem-aventurado o homem, o ser humano, que põe no Senhor a sua confiança. E que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado. Todos os dias, nós, é possível nós contemplarmos as maravilhas do Senhor. São grandes, são muitas, são muitas as maravilhas que o Senhor opera para conosco todos os dias. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Quantas bênçãos você tem recebido do Senhor? Será que você consegue enumerar assim nos dedos das suas mãos? Ou será que vai faltar dedos para você enumerar? É, se eu for enumerar, nos dedos das mãos me faltam dedos, porque são muitas as maravilhas do Senhor, os livramentos, as coisas que o Senhor provê todos os dias, nos guardando, nos protegendo, a nossa família nos abençoando. São muitas, são grandiosas. E aquelas que você precisa de esperar algum dia, algum tempo, espere. Porque é bom esperar no Senhor. Sabe por quê? O versículo de número 17, diz assim, Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Ai, que lindo! Ainda que as nossas necessidades são tantas, mas o Senhor está cuidando de nós. É isso. Ainda que às vezes, em alguns momentos, você olha e parece que não está vendo solução. Mas isso são as aflições do cotidiano, as aflições da carne. Porque depois você se volta para Deus. E vê que realmente você e eu, nós somos necessitados. Aleluias! É o auxílio, é o socorro presente na hora da angústia. É aquele que te liberta. Aquilo que é difícil para o homem, para Deus não é impossível. Porque para Deus tudo é possível. É a nossa palavra de hoje. O que você está precisando, o que você está buscando, continue buscando. Continue crendo que Deus está provendo. Que Deus está trabalhando na sua causa, no seu pedido. E a resposta chega na hora certa. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Um grande abraço. Muito obrigada pela companhia de vocês. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amado e querido Senhor, te louvamos, te agradecemos. Pela oportunidade, por mais este dia, por mais esta manhã. Obrigado também, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, que estão conosco, aqueles que irão ver ver essa programação em outros momentos, seja com cada um, abençoando-os, guardando-os, suprindo as suas necessidades. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada a todos vocês. Grande abraço. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã, em nome de Jesus.